Eu tava com saudade, amor, aonde você tava? Olhei no zap, no instagram, mas não te achava Fui no seu portão, sua mãe me atendeu Olhei pra cara dela, perguntei Ela me respondeu, ele tá lá em cima Vai chamar ele, só não demora, menina Bagulho pegando fogo, aquele clima de maldade Sexo com saudade, tá ligado? Aí já sabe, vem, 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 vem Vem, amor, bate, não para Com o peru na minha cara Vem, amor, bate, não para Com o peru na minha cara Vem, amor, vem, amor, vem, amor, bate, não para Com o quê? Vem, amor, bate, não para Com o peru na minha cara A Ludmilla que tá cantando e eu não tô de brincadeira Abre a boca e dá um grito, a mulher que tá solteira Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Tá com ciúme, tá com ciúme O seu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar Feito um tapar na cara, essa é rápida, esperta Vê se não fica moscando Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for, perde muito Cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima Din, din, din Tá com ciúme, tá com ciúme Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume Din, din, din De mim Pega na mão, pega na mão Dê sim Play na mão Pega na mão Pega na mão Pega na mão Pega na mão